É por isso que a gente vai declarar aqui, pra você que tá batido, pra você que tá no teu limite Abra tua boca e cante essa canção pra gente Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna, vai passar E quem crê jamais desiste de cantar Eu não posso cantar que eu choro essa canção, meu Deus Porque toda vez que uma canção é transformada em oração Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar Um terremoto vai acontecer aqui Eu acredito E as cadeias que disseram vão cair Quando não há o que fazer É muito forte a minha dor Levanto as mãos do céu e louvo ao Senhor A meia-noite cantarei uma canção Tão alto que os prisão Tão alto que os prisioneiros ouvirão O terremoto vai acontecer O terremoto vai acontecer E o inimigo vai cair Porque não há cadeias onde há adoração Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a tua mão onde você está e diga Aleluia Diga aleluia 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 O terremoto vai acontecer Aqui As cadeias que me acertam E as cadeias que me acertam vão cair Quando não há o que fazer É muito forte a minha dor Levanto as mãos do céu e louvo ao Senhor Amém 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 A noite cantarei uma canção Tão alto Tão alto Tão alto que os prisão Tão alto que os prisão Tão alto que os prisão O virão O terremoto O terremoto vai acontecer E o inimigo vai cair Porque não há cadeias onde há Adoração Porque não há cadeias Porque não há cadeias Porque não há cadeias onde há Adoração Você pode aplaudir ao Senhor da glória Porque não há cadeias Não há cadeias onde há Adoração Glória a Deus Amém 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 Amém